Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz felizes No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gil E eu sou a Cris E este é o nosso Planeta Gil e Cris Gostei desse yeah Ô Cris, sabe o que eu tô pensando aqui? Uma brincadeira, eu queria ensinar uma brincadeira legal pra você E pra você que tá aí do outro lado Qual é a brincadeira? Você já brincou de papel, pedra e tesoura? Não Sim, papel, pedra e tesoura Tá, e o papel faz o que? O papel embrulha a pedra O papel embrulha a pedra A pedra amassa a tesoura A pedra amassa a tesoura Isso E a tesoura corta o papel Corta o papel Ok? Ok, ok, ok Então quando a gente for brincar, a gente conta assim, faz assim Jó, quen, pô E aí cada um escolhe o que quer Tá entendendo? Você entendeu? É fácil Então vamos lá Vamos brincar? Vamos lá Jó, quen, pô Jó, quen, pô Ah, ganhei a primeira Porque a pedra amassa a tesoura, ok? 1 a 0 pra mim Quem tá marcando o ponto? Ninguém Mas não tem nada Jó, quen, pô Ganhei a segunda Porque a tesoura corta o papel Mais uma Mais uma 2 a 0 2 a 0 Pra quem que tá 2? Pra você Tá, tá bom Jó, quen, pô Peraí, só uma pergunta O que que isso aqui vai levar ao quê? A gente tá aprendendo a brincar Ah, é uma brincadeira Que você pode fazer em casa com os amigos Ah, que legal Então tá Vamos de novo Tá 2 a 0 pra mim Isso Jó, quen, pô Ó, 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 ó Papel verde 3 a 0 Ganhei E o que que você O que que eu vou ganhar? Um presente Um presente? Mas ainda não sei A produção vai decidir o que que é, tá bom? Você tá me enrolando Enquanto isso Não tô enrolando não Não tô enrolando não Não, é sério É sério? Eu tô brincando aqui Você ganhou Ah, eu ganhei 3 vezes Ganhou Aí você fala Ah, seu presente E a produção vai dar Aguarde Aguarde Que a produção Tá preparando um presente pra você É, nunca dá certo Claro que sim Claro que sim Então vamos combinar uma coisa A produção vai dar o presente E eu vou mostrar o presente aqui no programa um dia, tá bom? Combinado, combinado E enquanto isso Você continua assistindo O nosso programa Planeta Gil e Cris E já já voltamos Então, como sem dança? Não, não, não No papel Eu gosto da brincadeira Joaquem pó Ih, você ganhou agora De novo Joaquem pó O que que é isso aí, hein? Isso aqui é uma agulha Não existe agulha É tesoura, né? Ah, é tesoura quebrada É, pode ser Pode ser Joaquem pó Joaquem pó Em nosso Reino Animal de hoje, vamos mostrar 10 curiosidades incríveis sobre as formigas. Curiosidade número 1. As formigas são tão antigas quanto os dinossauros. 2. As formigas já ocupam quase todos os terrenos em nosso planeta, com exceção apenas da Antártica e do Ártico. E existem mais de 10 mil espécies de formigas encontradas em todo o planeta. Terceira. Elas são muitas. Há mais de 10 trilhões de formigas em nosso planeta. Quarta. As rainhas são as que vivem mais. Podem viver até 30 anos. Isso é cerca de 100 vezes mais do que outros insetos. As formigas trabalhadoras podem viver de 1 a 3 anos. Quinta. Apesar do pequeno tamanho, as formigas têm dois estômagos. Um dos estômagos é para guardar comida para o seu próprio consumo, enquanto o segundo é para manter alimentos que serão compartilhados com as outras formigas. Ai, que bonitinha! Sexta. Elas têm um superpoder, uma superforça. As formigas são extremamente fortes. Elas têm a capacidade de transportar entre 10 e 50 vezes o seu próprio peso corporal. Sétima. As formigas não têm pulmões. É sério. Mas isso não significa que elas não respiram. Devido ao seu pequeno tamanho, as formigas não têm espaço para acomodar um sistema respiratório tão complexo quanto o nosso. Mas então, como as formigas respiram? Ah! Elas respiram o oxigênio através de uma série de buracos localizados ao lado dos seus corpos. Estes buracos são conectados através de uma rede de tubos que ajudam a distribuir o oxigênio para quase todas as células do corpo da formiga. Oitava. As formigas não têm orelhas. E como as formigas ouvem? Elas ouvem por meio de vibrações no solo, através de sensores especiais em seus pés e joelhos. Nona. A mordida mais dolorosa é da formiga conga ou a formiga bala. A dor é tão forte que pode durar até 24 horas. Décima. Enquanto a picada da formiga bala é considerada a mais dolorosa, a picada da jackjumper, também conhecida como formiga assaltadora, pode ser fatal. Mas ainda bem que um antiveneno já foi desenvolvido para essa picada. Ufa! Ainda bem, já estava ficando preocupada. Depois dessas 10 curiosidades sobre as formigas, ficamos por aqui. Até o próximo Reino Animal. Tchau, pessoal! Olá! Começa agora Aprender é Legal, o seu programa de perguntas e respostas. E os nossos convidados de hoje são... Bia e Nick. Palmas para eles! Uhul! É! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olá! Eu sou o Nick. Tudo bem com você? Hoje o programa está sensacional, hiper, mega, ultra legal, porque a disputa vai começar agora. E o tema de hoje é bem legal. Menores do mundo. Ah, a gente já falou sobre as maiores coisas do mundo e hoje sobre as menores coisas do mundo. E quem começa é você, Bia. Atenção para a sua pergunta. Qual é o menor país do mundo? Alternativa A, Vaticano, B, Mônaco, C, Japão. Valendo! Eu acho que a alternativa C, Japão. Acertei! Vamos conferir se você acertou ou não. A resposta está, está, E, E, errada. A resposta certa é Vaticano, Bia, com apenas 900 habitantes e 0,44 quilômetros quadrados. O Vaticano é o menor estado independente do mundo. É isso mesmo. Tanto pela área quanto pela pequena população. Aprender é legal! Bia, você não marcou ponto. Bom, agora é a sua vez de responder, Nick, tá bom? Atenção para a sua pergunta, Nick. Quanto mede o menor sapo do mundo? Alternativa A, 10 milímetros. Alternativa B, 11 milímetros. Alternativa C, 9 milímetros. Com você, Nick. Hum, xiii. É, essa eu não sei. Ai, 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 vou pular como sapo. E dizer? É, uma alternativa. Deixa eu ver, peraí. Vá que eu acerte, né? Peraí, deixa eu ver. Ah, já sei, vou chutar uma aqui. Vou de C, 9 milímetros. Será? Hum. Sua resposta está, está, e, e, errada. Hoje parece que o desafio está mais difícil. Olha, mas não desista não, tá? O menor sapo do mundo é brasileiro. O minúsculo sapinho conhecido como Pernix. Depois você pesquisa melhor aí, tá bom? Até hoje ele é encontrado. O adulto mede apenas 11 milímetros. Pouco mais de um centímetro. Fantástico, não? E vamos para a nossa última pergunta. E quem responde agora é você, Bia. Giotte Amsh é a mulher mais baixa do mundo. Qual é a sua altura? 62,8 centímetros. Alternativa B, 60,5 centímetros. Alternativa C, 65,8 centímetros. Valendo. De baixinha? Eu entendo. Vou de alternativa A, 62,8 centímetros. E a sua resposta está, está, e, e, exata. A mulher mais baixa do mundo é Giotte. Ela é indiana, tem 24 anos e mede 62,8 centímetros de altura. Quase do seu tamanho, Bia. Esse foi o nosso Aprender a Legal de hoje com a vitória da Bia. Com o seu pontinho. É, conquistou o pontinho. Legal. Mas olha, gente, eu gostei da sua participação. Gostei que você participou. Gostei que você acompanhou e conferiu aí também as perguntas e acertou também. Tá bom? O nosso Aprender a Legal de hoje fica por aqui e a gente volta na próxima oportunidade. Tchau! Aprender a Legal. Comemora, Bia! Aprender a Legal. No episódio anterior, Nick contava para João que ele descobriu sobre a origem da briga entre João e Bia. Será que desta vez o Nick irá conseguir resolver este mistério e dar um fim a esta briga? Descubra tudo isso agora em mais um episódio. As Aventuras de Bia e João. João, me respondam algumas perguntas, pode ser? É, claro, Nick. Se eu puder, eu respondo. São perguntas fáceis. Apenas para eu ter certeza da minha grande descoberta. Ok, pode perguntar. Você disse que a Bia falou mal de você pelas costas, ok? Sim, ela falou muitas coisas de mim pelas costas. Ora, e como você pode provar isso? Ora, eu já te falei que me contou, pediu para guardar segredo. E você vai me dizer o nome desta pessoa? Eu sinto muito, Nick, mas eu dei a minha palavra. Eu prometi que manteria a imagem desta pessoa protegida. João, eu sinto em lhe dizer, mas você está cometendo um grande erro. Por quê? Porque a única forma que temos para provar que a minha descoberta está correta era sabendo o nome da pessoa que lhe contou que a Bia falou mal de você pelas costas. Ai, Nick, eu sinto muito mesmo. Gostaria muito de poder te ajudar, mas não posso. Mas, antes eu preciso resolver outras coisas com você. Claro! Hoje, o dia é para resolver detalhes. Eu preciso saber de você uma coisa, é algo muito sério mesmo. Nossa, já estou ficando assustado. Me diga com sinceridade. Eu digo, pode perguntar. Você falou mal de mim pelas costas? Como assim? Você só pode estar de brincadeira, né, Nick? Como eu falaria mal de você? Tem certeza? Tenho, não falei nada sobre você. E quando eu falo, só falo bem. É que uma pessoa me disse que você falou que eu tenho o queixo grande e torto. Que eu tenho o bafo de onça e chulé. Sobre o chulé, eu já não tenho certeza. Nick, eu nunca falei isso sobre você. Pode acreditar em mim. Eu estou tentando acreditar, mas está difícil. Por que difícil? Porque você não confia em mim. Mas, eu até poderia te falar quem disse que você falou mal de mim. Então, diga. Mas, se eu disser, estarei agindo da mesma forma que... que essa pessoa. E eu não quero isso. Entendi. Mas, sendo assim, eu te conto quem falou para mim... que a Bia falou mal de mim pelas costas. Não, eu acho melhor você manter a sua palavra. Afinal de contas, é bom a gente ter palavra. Entendi, você tem razão. É, mas eu não prometi guardar segredo. Então, posso te contar quem me falou que você falou mal de mim. Que situação delicada entre Nick e João. O Nick desistiu de pressionar o João a contar seu segredo. Porém, o Nick não fez nenhuma promessa. E está disposto a revelar a pessoa que lhe contou que a Bia e o João falaram mal dele pelas costas. Será que o plano do Nick vai dar certo? Descubra tudo isso no próximo episódio de Bia e João. Aqui, neste canal. Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris.